E é isso que a gente vem fazendo nessa nossa caminhada, ontem lá em Rio do Sul e hoje em outra reunião foi colocado com muita clareza aquilo que nós estamos ouvindo em todas as regiões do Estado a prioridade absoluta da saúde, a prioridade absoluta da saúde para que nós não vamos acabar com a ambulância o atendimento através da ambulância vai continuar acontecendo, mas o percurso da ambulância ela pode diminuir e esse atendimento ele pode ser mais humanizado, então esse desenho também do atendimento à saúde tem que ser feito e um processo de gestão, um processo de atendimento mais perto do cidadão tem que ser também feito nós estamos ouvindo muito a questão também da segurança, problema da droga, um atendimento voltado à juventude com lazer, com oportunidade para o mercado de trabalho, com treinamento, com profissionalização tanto para o jovem que mora na cidade como o jovem que mora, isso nós fizemos a Prefeitura Municipal de Flávia Novas e queremos garantir para o Estado de Santa Catarina como um todo eu tenho um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados que garante o nível superior para todos os professores desde a creche até o nível superior isso é importante para que nós possamos garantir conhecimento para o professor levar os nossos alunos então a saúde é importante, a educação é importante para a nossa juventude e eu gostaria de colocar aqui para aqueles que tem um pouquinho mais de cabelo branco e ele ali gozou muito de mim ele disse que está ainda em dúvidas e vai votar em nós o Brasil tem o segundo pior, a segunda pior situação em termos de atendimento ao nosso idoso no mundo nós conseguimos fazer com que as pessoas ficam mais mas não tem qualidade principalmente quando fica doente e principalmente com as doenças onde a dor é um fator que deixa o desconforto para o nosso cidadão e aquele cidadão que já contribuiu o desenvolvimento do nosso Estado e do país e esse quadro precisa ser revertido e eu gostaria muito de montar essa nova política de atendimento ao idoso no Estado de Santa Catarina queria ter esse desafio e fazer esse novo desenho para garantir dignidade às pessoas que já contribuíram para o desenvolvimento do nosso Estado não só o lazer que é importante a convivência através dos clubes de idosos que já existe um desenho no nosso Estado mas principalmente esse outro aspecto principalmente no atendimento na área da saúde o foco de atendimento direcionado a essa faixa etária essa oportunidade eu gostaria muito de ter a partir do dia 1º de dezembro de janeiro mas para isso nós precisamos de muito trabalho e o trabalho não pode ser só dos candidatos nós temos um time de candidatos a deputados estaduais nós temos aqui por enquanto só o nosso candidato do PT do B o Braguinho nós temos a tampadinha já chegou que é o nosso candidato do Partido Progressista da Juventude que é aqui do Alto Vale nós temos o Saúl e o Espiritão como candidatos a deputados federais o Rubio e a Bet como os nossos candidatos ao Senado então é um time que está correndo pelo Estado pedindo voto mas em cada município nós precisamos de um time que continua a partir do momento que nós saímos esse trabalho de pedir voto é essa corrente que vai garantir um resultado positivo para que a partir do dia 1º de janeiro junto com o nosso time para a nossa gente nós possamos construir uma maneira diferente de administrar o nosso Estado é essa oportunidade que nós viemos pedir também aqui no Rio do Cão com o nosso vice-prefeito a nossa vereadora o nosso ex-prefeito os nossos membros do partido os nossos simpatizantes para fazer essa corrente positiva a favor da nossa gente é essa oportunidade que nós viemos aqui hoje pedir em Rio do Cão para poder fazer mais e melhor e garantir a todos os cidadãos de Santa Catarina ainda mais qualidade de vida ainda mais oportunidade e sem dúvida uma ação diferenciada para cada um de vocês muito obrigado por essa oportunidade aplausos Obrigado.